Além desse relançamento das relações entre os dois estados, Brasil e Itália, eu acho muito importante também cuidar da realidade de vários estados do Brasil. Por isso, eu estou viajando bastante no norte, no noreste, no centro do país. E agora, recém, acabei uma visita no sul do país, nos estados do Paraná e de Santa Catarina. É uma parte do país onde a densidade de cidadãos italianos ou de brasileiros de origem italiana é, acho, a maior. Foi uma viagem muito, muito interessante, porque lá tive a oportunidade de visitar empresas italianas trabalhando no país, em setores muito avançados, com utilização de tecnologias muito modernas. e também de ver como a presença dos italianos é muito importante. Eu tive também a sorte, e disso, naturalmente, tenho que agradecer a esse senhor que está ao meu lado, porque ele fez o trabalho de entregar a dois governadores, o governador do estado de Paraná e o governador do estado de Santa Catarina, uma certificação de cidadania italiana. Um fato que foi muito importante, é que eu, pessoalmente, gostei muito, porque foi uma surpresa para os dois, os quais ficaram comovidos. Mas acho que o consul geral pode falar com mais competência sobre esse assunto.